Música Senhoras e senhores, saudações! Dando o prosseguimento ao BDM, vamos agora partir para a parte de medição do motor. Toda vez que a gente precisa montar o motor, precisa antes e depois fazer medições para que possamos ter certeza das peças que serão aplicadas. Porque no motor existem medidas 0,25, 0,50, 0,75, alguns motores até 1mm. Então esse fracionamento 0,25, 0,50, 0,75, dividindo 1mm em quartos, em 4 partes, óbvio, em quartos. E aí a gente vai ver agora aquele motor da Mitsubishi que a gente está fazendo, qual a medida que a gente vai adotar no bronzinamento e nos pistões e nos anéis. E para isso a gente trouxe aqui o nosso parceiro de estrada, o Valdeci, da VS Ritifica e ele vai mostrar para a gente como é que começa a medição e o que mede e o que tem que fazer. Vamos lá? Valdeci, mostra o pessoal aí o que a gente precisa mexer aqui no... Primeiramente foi jornada jornada geral do subido, né? Deixa eu modificar aqui por causa da luz ali. Não fala palavrão não que vai ficar no vídeo, tá? Agora tá aí, ó. Aqui, pessoal, vamos começar agora a montagem, porque eu mudei o ângulo da filmagem por causa daquela luz da janela ali. Esse aqui é o bloco do motor. E o Valdeci vai começar aqui a mostrar essa parte de filmagem, de medições. Essa ferramenta na mão dele em forma de foice é um goniômetro. Como é que é o nome, irmão? Paquímetro. Paquímetro. Micrômetro. Micrômetro. O goniômetro é de medir cambagem, gente. Perdoem. Ele tá ferindo o relógio ali. O súbito. Se chama de súbito esse relógio também, é isso? Aqui, ó. Ele é adicionado dentro do cilindro do motor e a medida é a ferida nesse relógio. Ele tem que estar com zero. Dá zero. Ele tá com desgaste de 13 centésimos. Médio. Exato. Explica, pessoal, e as medidas que você tá... Bom, esse cilindro aqui tem que estar com zerado. Ele zerado é dando a medida do padrão que pede o fabricante. Pois bem, ele tá com desgaste muito alto. Ele tá com desgaste de 13 centésimos. Isso interfere na queima. Se dá vazio com pressão. O correto seria o quê? Retificado pra zero. Esse desgaste aqui afeta o trabalho do motor e ele perde a força. Tá bem gasto. E ocasiona também a baixar óleo e vazamento no motor. Precursão é perca de óleo. Tá muito gasto, tá muito gasto, muito gasto, muito gasto. Aqui é no bloco, tá vendo? Dentro do cilindro. Esse aqui só medindo o diâmetro. Com a folga do pistão vai pra uns 20. 2 décimos. Correto? Aqui seria uma folga de 7 centésimos. Ele tá com uma folga de quase 20 centésimos. Ele tá estándar ou tá 0,50 essa camisa? Tá estándar. Tá estándar. Agora vamos medir o virabrequim. Um momento. Esse eixo aqui, todo com esses unhões mordentes, moentes, mordentes não, moentes, ele faz a árvore de, o nome científico dele seria a árvore de manivelas. A gente chama de girabrequim, também funciona, gira, brequim, vira, brequim. E ele que comanda as bielas e faz todo o motor ficar aquele movimento dele. E também precisa passar por uma aferição de medidas. Então vamos checar agora a medida que tá dando ali. E aqui pessoal, com um micrômetro de tamanho diferente, um pouco menor, o Valdeci vai medir os colos. Esses colos desencontrados são os mancais de biela. E esse colo centralizado aqui, que acompanha o eixo central do, o raio central do eixo, são os mancais do motor. Ele tá medindo aqui pra gente ver se a gente vai deixar standard, se só um polimento já fica bom ou é necessário fazer a retífica dele também, aumentando o diâmetro pra... Alguma medida superior, 0,25, 0,50... O neto, ele tá todo... ele tá todo stand, porém... ele tá todo stand, mas também tá muito, muito riscado. Esse aqui dá um desgaste no casquilho, tá vendo? Muito, muito, muito profundo o risco, ó. Tem que ser retificado. Tá? Então você acredita que num polimento não vai ser suficiente aí? Se eu for polir pra tirar essa ranhura aqui, eu vou diminuir o diâmetro do alojamento, do eixo. Aí vai dar folga. Valdeci, e após as medições, qual o resultado que você chegou? Qual a conclusão pra montagem correta e específica deste vira-brequim? Na realidade, ele tá bom de medida, tá no diâmetro correto, porém tá com muitos sucos profundos. Se eu for polir esses sucos pra tirar esses riscos, essa exigualidade aqui, vai tirar a medida aí, então não pode, tem que ser retificado. Esse apoio de polígono não tem sucos profundos, o correto é retificar, vai ficar no padrão exato. Esse risco aqui pode dar problema no motor futuramente. Então pessoal, esse vira-brequim vai ter que passar por retífica, a 0,25, que é a primeira medida depois da estanga. Então pessoal, é isso aí. Vamos agora dar prosseguimento da montagem do motor, com as devidas medidas já em mãos. Vamos comprar as peças e fazer todo o serviço de retífica, ok? É isso aí. Tchau. 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 Tchau.